Muitos professores da rede estadual foram ao Teatro da Boa Vista, no centro do Recife. Em uma assembleia com o auditório cheio, a categoria decidiu suspender a greve. As aulas voltam ao normal nesta terça. Nós voltamos às atividades normais, porém continuamos discutindo os pontos que levaram à paralisação. A paralisação durou quatro dias. A greve foi deflagrada no último dia 15, durante o Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência. Além desse motivo, os professores cruzaram os braços também para cobrar uma pauta de reivindicações com 38 itens. Entre eles, o reajuste salarial, a reposição das perdas salariais de 2015 e 2016, o reajuste do Vale Alimentação, melhores condições de trabalho e a contratação dos professores aprovados no último concurso. A categoria espera uma resposta do governo de Pernambuco até o mês de abril. Nós estaremos mobilizando, organizando toda a nossa luta e retomaremos a discussão em assembleia no próximo dia 19 de abril, quando nós teremos uma nova assembleia, um novo encontro com a categoria para deliberar os encaminhamentos. Obrigado por assistir.